Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem como eu, graças a Deus e olhem onde eu estou. Para quem segue o nosso canal, pelo menos até em setembro do ano passado, pode lembrar o vídeo que eu fiz quando estava a mostrar a reabilitarmos nesta cantina. Hoje estou aqui de novo para reabilitar. O vídeo anterior mostrei quando a gente estava a fazer a partir de o que? Este balcão aqui, como estão a ver, este aqui é um balcão de madeira, a gente colocou vidros e pintamos, reabilitamos mais outras coisas daqui, né? E uma das coisas foi a pintura, mostrei tudo. Para você ver o vídeo anterior, já deixei o link na descrição deste vídeo, já intitulei, poderás ver depois de ver este aqui, né? E hoje é para eu desmontar as coisas que estão aqui, fazer uma nova pintura, né? Reabilitar. O dono disse que não gostou da pintura, então quer nova pintura. Tudo feito, já está aqui a tinta, vou reabilitar e mostrar para vocês. É mais um vídeo, então se não for inscrito, inscreva-se no canal, assine o sininho das notificações. Agora é para começar o processo de desmontar primeiro, preciso me desmontar também. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.